Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Acabou agora a nossa live, acabou agora o Arnold Classic Ohio 2023. Cês tão vendo aí as finais da Open, esse aí foi o primeiro confronto das finais, a gente teve aí Samson Dowda e Andrew Jack no centro, Nick Walker ficou para o canto, Big Remy entrou na briga ali pelo quarto lugar e pausando aqui um pouquinho, a gente vê como tava inflado, né? O quadríceps do primeiro ombro bem bicudo, mais do que o de costume, né? A gente vê aqui, ó, o quadríceps do Andrew Jack, ele desce numa linha bem harmoniosa, do Samson Dowda desce numa linha bem harmoniosa anatômica, o Nick Walker tá também, o Big Remy ele tem um negócio reto e pula pro lado, tem um negócio reto e pula pro lado. A gente viu que nas finais o Samson voltou um pouco mais seco do que nas prévias, não muito mais, teria que tá mais condicionado, gostaria de vir mais condicionado ainda. O Nick veio um pouco pior, como o Nick chegou muito bem nas prévias ontem, a gente imaginava que seria um pouco difícil ele melhorar mais ainda, então a chance dele chegar ou igual ou um pouquinho pior. Ele chegou um pouquinho pior, um pouquinho menos condicionado, deixou a porta aberta, foi melhorando ao longo das finais, mas não foi o suficiente. A gente tá vendo aí os confrontos, a gente deve fazer algum tipo de conteúdo mais longo, analisando pose a pose durante a semana, tá? Pouco tempo depois, já colocaram o Nick Walker ali pro centro, junto com o Samson Dowda, jogaram o Andrew Jack para o canto, então nesse momento a gente tinha aí o Nick Walker brigando, novamente pelo título, junto ali com o Samson Dowda, mais um Dowda com um frame maior, e aí eu explico e mostro pra vocês como faz diferença dois caras com frame grande, e o cara tendo um frame, uma moldura, uma estrutura óssea grande, torna o cara mais alto, mas também torna o cara mais largo e mais 3D, como faz diferença no tamanho, no tanto de volume que ele pode carregar contra o cara com um frame um pouco menor, que é o caso do Nick Walker aqui. Olha como o Samson Dowda e como o Andrew ficam muito mais volumosos do que o Nick Walker, ele tem um físico que flui muito mais, eu queria ver mais dorsais no Samson Dowda, mas assim, já tá excelente, olha as pernas como tão, né cara? Quase do tamanho da Big Remy, de um jeito bonito, de um jeito legal, bem proporcional, gostei muito do físico do Dowda, é um físico que assustou bastante, precisa, né? Melhorar costas, e precisa melhorar condicionamento, mas a essa altura, o Dowda supera o Nick Walker, foi o grande campeão e supera o cara que ficou em terceiro lugar no Olympia, então na frente do Dowda hoje, dá pra dizer tecnicamente, teoricamente, só a Rádio Chopin e só o Derek Lunsworth, e aí ele vai enfrentar a Rádio Chopin e o Derek Lunsworth no Olympia, caras que são mais baixos, com um frame menor, e ele tem que aproveitar essa vantagem. Em segundo lugar ficou o Nick Walker, em terceiro lugar tivemos o Andrew Jack, também a sua esquerda aí de sunga verde, e em quarto lugar tivemos o Big Remy. Sean Clarida ficou em quinto lugar, o Akin Williams de sunga verde ficou em sexto lugar, o Bonac, a gente não sabe, mas ele tava ali com o zombo bem bicudo, as pernas não estavam simétricas, tinha um quadril menor que o outro, ele não veio tão seco assim nas finais, então tudo foi complicando pra ele, infelizmente, a gente tá vendo aí realmente, quando eu falei isso tempo atrás, a galera achou muito ruim, né? Mas é um físico, infelizmente aí, vivendo um declínio, e no final, obviamente, o Sansonada deu um discurso aí, muito emocionado para o Arnold. Tivemos também aqui o prêmio de melhor posador da Open, para o Andrew Jack, a gente fez a live aqui, tava comigo na live, o Pacholok e o Moisés, o Lemão, a gente não concordou muito com esse prêmio, a gente não achou que ele foi o melhor posador, a gente não viu ele posando tão bem assim, ele tava meio esquisitão, o que ele fez de frente foi isso aí, foi o split, ele fez aí a abertura de pernas, um cara do tamanho dele fazer isso, com essa facilidade, né cara, de boa, chama muita atenção. E o prêmio Most Muscular, que é um prêmio tradicional aí, pro Freak, da noite, onde a maioria dos caras que ganha esse prêmio, não ganha, acaba não vencendo o título final de campeão, tem algumas poucas exceções, o Nick Walker, quando ganhou o Arnold em 2021, ganhou o Arnold, ganhou o título de primeiro lugar, mais o título do Most Muscular, dessa vez, ele acabou ganhando aí o prêmio de consolação, cara, e ficou em segundo lugar. Na Men's Physique, tivemos aí muitos brasileiros indo bem, cara, Edivan Palmeira ficou em sexto lugar, o Kaique ficou em quinto lugar, poderia ter sido melhor, na minha opinião, acho que ele merecia mais, pelo físico que ele trouxe, em quarto lugar, ficou o Vitor Chaves, em terceiro lugar, ficou o Emanuel, e o Diogo, infelizmente, acabou sendo chamado em segundo lugar, não concordamos muito também, para mim, o Diogo merecia vencer, físico melhor, costas muito boas, mais bem condicionado, físico muito fluido, mas é aquela história, o cara ali, o Harry Banks é campeão do Olimpia, e é, acaba sendo difícil, superar o campeão, eles se deram um abraço ali, eles conversaram na backstage, então assim, está de boa, aparentemente, aquele negócio de vai e vem, aquela tretinha lá, era promocional, e o Diogo, obviamente, cara, chateado, não está feliz, o Lee Haney entregou o troféu para ele, ele queria o título, ele viu que tinha possibilidade, mas a gente percebe, que aquele intervalo, entre Diogo e o Aaron Banks, ele está diminuindo, ele está ficando menor, então a gente tem muita esperança, aí, para o Mr. Olimpia, a gente vê aí, o Arnold chegando, para dar premiação, para o Aaron Banks, para dar o troféu, e fazer a entrevista tradicional, de campeão, assim como ele fez, com todas as categorias, né cara, só que não, ele está indo embora, ele não entrevistou o Aaron Banks, quem faz a entrevista, no final das contas, é o Bob Tker, o esquisito negócio aí, o Arnold não está no bom fim de semana, hein cara, está esquisito o bagulho, quero muita opinião de vocês, vamos encerrando aqui, nossa cobertura, nosso fim de semana do Arnold, muito obrigado, a quem ficou comigo até agora, obrigado pelos likes, pelos comentários, e a gente se vê, no próximo vídeo, valeu!